Eu não acreditava, amava, amava E do nada, vou te chutar Eu não acreditava, amava, amava E do nada, você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garoto eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, oh, 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 que vão ver por aí E pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Eu não acreditava, amava, 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 amava Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alandelon fica ligado Sei que tem vários, emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Vai, vai, diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gima Vem cá, tira a roupa Vamos fazer as bases trancados no quarto Preto Preto Eu te amo muito Preto Obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente Que tira a tua paz Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tenho algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é mi Dentro daOOOO nós dois se ama Dentro daXC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor e do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor e do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar, foi só amarrando o olhar Chamando minha atenção, princesa me dá só mão Dentro do alto nós dois se amamos Dentro da X6 nós dois se amamos Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da X6 nós dois se amamos Dentro do alto nós dois se amamos Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Oh, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Pois você é a cura do meu mundo A luz no fim do túnel